E aí mais um acabamento aí ó, uma entrada, peça inteira aqui e fora a fora, aqui ia ser a peça inteira, mais a casa fora o esquadro, aí o que que acontece, aqui eu vou ter que cortar dois centímetros, que a peça tem 45, mas lá na ponta ela já vai dar inteira, aqui tem 45, não vai dar inteira. Como eu tive que tirar esses dois centímetros de diferença, o que acontece ó, a linha tá fazendo certinho aqui ó, e aqui já é os dois centímetros da diferença que eu tirei. E é isso aí ó, o esquadro perfeito, lá bateu certinho. Comecei o piso daqui pra lá, comecei o piso daqui pra lá, tirei o esquadro, aqui eu sei que ia roubar dois centímetros ó, E lá eu já sabia que a linha ia ficar faceando ó, e a linha tá aí ó, faceando.